Você não sobra, e não pede vida, e não curte o amor Você vai lá e me paga desse amor, se eu não amar Você que destruiu a vida e a vida Você que nasceu o meu coração, me fez chorar E me deixou perto, sem saída Estou vindo embora, porque eu vou tão vindo embora Porque o homem não chora, estou vindo embora Estou vindo embora, porque o homem não chora Só vindo embora, não, amor Só vindo embora, não, amor Aí Você Você Estou vindo embora, por favor, não, amor É que o homem não chora Estou vindo embora Estou vindo embora, por favor, não, amor Estou vindo embora, porque o homem não chora